Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Esteja trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Como vai ser o Homem-Aranha 3 do MCU, Aranha Verso? Bora ver esse vídeo aí naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas eleições. Cara, eu espero que seja da forma que eu... Tô esperando, por isso que é a forma que eu espero, né? Cara, vai ser muito top se aparecer todo o Maguire, o Ender, o Garfield, o Roland também. Vai ser muito legal, entre outros também, Homem-Aranhas e Mulheres-Aranhas também. Vai ser bem top se acontecer dessa forma. Eu tô assistindo a série do Loki, eu não vou falar muita coisa, mas as coisas que estão levando essa série, os acontecimentos dessa série, tudo tá levando a crer que vai ter sim um multiverso. E vai ser muito da hora, porque lá tem umas paradas de negócios de variantes e tal. Eu não vou me alongar muito aqui sobre isso não, porque eu sei que tem gente que não consegue assistir essa série, então eu vou estar dando spoiler. Mas, cara, tem muita coisa que tá acontecendo na série do Loki que tá dando a entender que pode sim ter o multiverso. Não só o Aranha Verso, mas o multiverso no geral. Cara, vai ser muito top se acontecer dessa forma. Mano, cara, tomara que o Tomy Maguire apareça. Pra mim, ele é o melhor Homem-Aranha que teve. Na moral, o primeiro Homem-Aranha, Homem-Aranha, Tomy Maguire, Tim. Cara, mano, é brada, é brada, é brada, é brada, é brada. Tomara que ele apareça. Mas porra ver aqui a animação do Ghost Maker naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreveu no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reitas, a poderosa Black Shark está aqui. Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Quer dizer, às vezes não. Sem oração, sem demora, bora para o que interessa direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu. Vamos lá. E aí, cara, ele se jogou no meio do simbionte quando eu taquei a bomba. É. Sabia que ele era bem... Ah, tá, o melhor é triste. É, coitado. Ah, quê? Ah! Posso picar com isso? Ih, rapaz. Gente, tem Homem-Aranha pra todo mundo. Se vier um de cada vez, eu tiro uma selfie com cada um de vocês. Passa o sangue! Ué! Ah, esse daí é do Tom Holland. Eu preciso seguir o legado do Senhor Stark. Vou fazer mais uma armadura aqui, rapidão. Ai, que chato. Eu errei a cor da luva. Ai, é tão difícil ser um novo Homem de Ferro, Senhor Stark. Que fardo difícil. Que vida difícil. Senhor Stark, me perdoe. Senhor Stark! Senhores, estou trazendo vocês aqui, pois as dimensões estão colidindo. Precisamos da ajuda de todos vocês. Homem-Aranha. E menino, aranha de ferro, estagiário. Oi, tio estranho. Não utiliza a moral não, moleque. Cala a boca. Caralho. Então, tá dizendo que todos nós somos, sabe, a mesma pessoa? Sim. Só de um universo diferente. Pepe? Peter Parker? Ah, essa? Caralho! Que isso, garoto? Entregou nossa identidade secreta. Identidade secreta? Que que é isso? A galera aqui não precisava saber o nosso nome. O tio já sabe, pô. E o resto da galera? Eles também sabem. Agora. Que porra é essa, moleque? Tu entregou nossa identidade sem mais nem menos. Só pode ser brincadeira. Ah, gente, parece até que eu cometi um erro terrível, nossa. Pra que esse negócio de identidade secreta? Vocês são tão... Pra que, né? Só pra proteger a família. Sem ofensa. Precisamos manter uma identidade secreta pra proteger as pessoas que amamos. Oxe, de quê? Dos vilões. Dezenas e centenas de inimigos que temos. Ah, os meus sempre sabem quem eu sou. Nunca foram atrás de quem eu amo. Eles são burros, então. É meio óbvio, né? Eles vão querer ferir quem você ama pra poder te atingir. Tipo a senhorinha que vive com você. Que senhorinha? Aquela mulher que não podemos dizer o nome. Tia May? Ai, caralho! Ah, a tia May sabe se cuidar. Ela tá muito bem. Tá saindo até correta. Peraí, quê? Ela não é uma senhora de idade que precisa... Não. Ela tá bem inteira, na verdade. Interassa. Meus amigos têm até crush nela. Gente, que horror. Como assim, cara? Milf. Mas o tio Ben, ela já superou? Quem? Quem o quê? Quem, ué? Quem, quem? Quem é? Quem é quem? Que quem? Esse aí que tu falou, tio Ben, tu sei lá. É o quê, moleque? É o tio Ben, porra! Se somos a mesma pessoa, então você com certeza teve o tio Ben. Uma figura paterna que lhe ensinou tudo sobre integridade, respeito, responsabilidade, dever, sobre como ser um homem. Ah, sim, sim. Eu tenho sim. Ah, sim. É o senhor Stark. Quem? Quem o quê? Que o quê? Quem é esse? Quem? O que tu falou. Quem? Quem tu disse. Senhor Stark? É, quem é esse cara? Ah, o senhor Stark. É um homem incrível. Me ensinou muito sobre ser um herói. Responsabilidade, deveres, integridade. É minha grande estimação. Mano, tu te é a ti mesmo, caraca. Tio Ben. Que tio Ben, tu mano? Nem sei quem é esse velho. Ah, não, moleque. Tio uniforme que a gente vai cair na porrada é agora. Não posso. Eu não sou nada sem uniforme. Como é que é? Ah, moleque, então você se fodeu. Homem-Aranha Carnaval? Homem-Aranha Flaminguista? Homem-Aranha Simbionte? Que porra é essa, Manuel? Quantos uniformes você tem? Ah, atualmente mais de 10. Caraca, e você fez todos sozinho? Como você conseguiu essa tecnologia e montou todo o design característico dessas roupas? Deve ter passado meses e quebrado a cabeça para cada uma delas. Além da grana, né? Deve ter quebrado todos os seus cofrinhos de porquinho para catar as moedas e comprar, né? Imagina. Na verdade, eu só imprimi tudo na impressora 3D do Sr. Stark. Que vida fácil da porra. Não, pera. Garoto, com o que você trabalha? Eu não trabalho. Ué, mas como você sustenta a casa e a tia May? Ah, na verdade, o Sr. Stark mantém a gente com o dinheiro da indústria. A gente não tem problemas financeiros. Graças a Deus. Nem vou tendo. Tá, e seus inimigos? Eles não te odeiam nem nada? Ah, tem um abutre. Certo, ele te odeia. Na verdade, ele era indignado com o Sr. Stark porque ele comprou as paradas lá da empresa de limpeza dele. Como assim? Mas tem um mistério também. Ele te odeia pra caralho? É, na verdade, ele tinha raiva do Sr. Stark porque ele isolou a tecnologia dele. Mas que porra? Ele tá de sacanagem. Mas tem o Thanos e seus capangas. Eu dei a ideia que matou o Fausto de Ébano, o capanga mais poderoso dele. Peraí! Você, de propósito, matou alguém? É, a ideia foi minha. Era um alienígena. Uau, 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 uau. Mas ele não era um ser vivo? Não tinha consciência e tal? Até tinha, mas... Boa, boa, boa. Ele era do mal, né? Não, caralho! Homem-Aranha não mata a porra! Caralho, velho, esse moleque é louco! Puts, então nem vou falar do modo da armadura. A morte súbita é o quê? Oi! Bem! Vai, Snakers, porra, animação da like aí, meu irmão. Ai, mano. Caraca, muito bom. Cara, não, na moral, realmente é coisas pra se pensar porque cada Homem-Aranha tem as suas particularidades ali. Só que esse do Tom Holland, cara, ele é o mais diferente de todos, incluindo essa parte aí de não matar até os vilões, assim, e no caso dele ele não matou. Ele deu a ideia, mas, pô, a ideia partiu dele. E, mano, foi muito da hora, cara, essa animação aqui porque meio que mostra o contraste que tem entre os três Homem-Aranhas ali. Embora ele seja a mesma pessoa, de um universo diferente, né, com aparência diferente, que eu acho muito top essa ideia também, fica muito legal, não fica repetitivo a mesma pessoa e tal. É muito legal isso. Mas, cara, é muito maneiro, cara. Parabéns, ficou muito da hora, cara. Muito legal. Caraca, bicho! Eu gostei, mano. Tomara que... Assim, óbvio que não vai ser só isso, né, mas, cara, vai ser muito engraçado se isso aconteceu no filme mesmo. Tipo, apareceu o Tobey Maguire, o Tom Holland, o Andrew Garfield lá, dialogando num momento, assim, específico. Caraca, mano, mas o tio Ben... Mas quem é o tio Ben? Caraca, não, mas é o tio de Tony Stark, não sei o que, para ele manter... Aí eles veem a tia May, a tia May, toda... Não sei, não sei, ai, que delícia. E aí vê lá o Tom Holland ver a avó, né, praticamente tia avó do Tobey Maguire. Cara, vai ser muito engraçado, cara. Mano, vai ser muito maneiro. Vai ser muito legal acontecer isso daí no filme, cara. Gostei da ideia, ficou muito top, tá? De parabéns aí, como sempre, para o trabalho do Voicemaker, tá? Eu vou deixar o link deles aqui na descrição, então, para vocês deixarem o like para eles que eles merecem, tá? Claro, o trabalho deles é muito bom e tal. Eu vou ficando por aqui, gente. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. E antes de eu sair, é claro, quero deixar um agradecimento, como eu tenho feito sempre, para vocês que são inscritos no meu canal, tem componido... Esse negócio não existe, né? Vocês compõem esse canal, né? A galera também da Twitch também, que me segue lá. E, é claro, deixar meu salve aí, especial para você que é membro do canal, que tem me ajudado diretamente aqui no YouTube. E você também que é inscrito no meu canal da Twitch, que também tem me ajudado diretamente lá. Muito obrigado por estarem apoiando esse meu trabalho. Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bá! Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Ai, gente. A espada dele é forte. Valeu, xandri, maria. Aaaaaaaaaaah!